Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo chegando aí no canal e hoje eu resolvi cantar aí pra vocês um hino aí que eu acho muito lindo, um hino avulso, né? E eu quis compartilhar com vocês. Estou aqui na casa da minha mãe, volto dessas flores lindas aqui, ó, tudo verde, né? E é isso, gente. Bora aí me acompanhar no hino que eu vou cantar. Espero que vocês gostem. No caminho de Damasco, onde Saulo viajava, em busca daqueles crentes que a Jesus anunciava. Mas eis que de repente um clarão do céu desceu, e uma voz que lhe dizia, eu sou Jesus, filho de Deus. Saulo, Saulo, assim diz o Senhor, porque tu me persegues? Quero dar-te meu amor. Saulo caiu, mas logo respondeu, atônito e triste, quem és tu, Senhor? E Saulo ficou cego, sem saber o que fazer. Mas o mestre diz a ele, quanto deves padecer. Tu és meu vaso escolhido, para o meu nome levar. Para aqueles que estão perdidos, e aos que iam descer salvar. Saulo, Saulo, assim diz o Senhor, porque tu me persegues? Quero dar-te meu amor. Saulo caiu, mas logo respondeu, atônito e triste, quem és tu, Senhor? E foi o apóstolo Paulo, um guerreiro de valor. Combateu o bom combate, sempre ao lado do Senhor. recebeu, recebeu muitos açoites, que chegou dizer até, terminei minha carreira, e guardei a minha fé. Saulo, Saulo, assim diz o Senhor, porque tu me persegues? Quero dar-te meu amor. Saulo caiu, mas logo respondeu, atônito e triste, quem és tu, Senhor? E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, se inscreva aí no meu canal, venha fazer parte dessa família, que está crescendo e sendo feliz aí com vocês. E é isso aí, ó. Um beijo grande, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!